Nós estamos de volta, já deliciei-me com o cassoulet. E você, gostou? Trata de fazer aí para a sua família, para os seus filhos, para os netos. É muito gostoso, gente. E agora eu vou fazer uma sobremesa para nós. Eu vou fazer uma abacaxi cremosa com morangos. Vocês vão gostar. É uma delícia. Anota os ingredientes. Para a nossa abacaxi cremosa com morangos, você vai precisar de um abacaxi cortado em cubos, de uma caixinha de morangos cortados ao meio, dois pacotinhos de gelatina de abacaxi, uma xícara e meia de açúcar, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, meio copo de água e 300 ml de leite quente. Você viu só, gente? Normalmente, são ingredientes que a gente tem em casa. Agora, abacaxi, você vai comprar uma pérola, abacaxi pérola, uma outra qualidade de abacaxi. Não tem problema. A qualidade do abacaxi tem que ser abacaxi. Quer fazer com a enlatada? Só que tem que lavar bem para tirar mais o açúcar. Tá bom? Vamos começar, gente? É muito rápido aqui. Aqui em uma panela, eu vou colocar o abacaxi. Vamos colocar aqui o açúcar. Se você quiser diminuir uma xícara e meia, pode, viu, gente? Quer colocar meia xícara, uma xícara vai a seu critério, tá? A receita é de uma xícara e meia. Você observa que eu estou com a panela desligada. Vou dar uma mexida aqui. Estou ligando o fogo. E aqui, gente, vai cozinhar por mais ou menos 4 minutos. Aqui está cozido, está no jeito. Você tem que observar se o abacaxi vai estar molinha, vai estar boa. Não é derretendo, tá, gente? Tem os minutos aí que nós passamos para você. Vamos tirar. Estou pegando a minha peneirinha. Vamos retirar aqui, separar o líquido da abacaxi sólida. Se cair alguma no seu bolo, você retira. Então não há problema de bater dois pedacinhos. Aqui eu vou tirar. Caiu dois. Vamos tirar. Deixa escorrer bem. É fundamental aqui nós vamos utilizar essa calda da abacaxi. A produção já deixou um prato para mim. Para não sair escorrendo por aí, está no jeito. Vamos trabalhar? Estou pegando meu liquidificador. Sobremesa muito rápida, gente, muito fácil. Estou colocando aqui esse líquido. Maravilha! Estou passando para cá com o leite. Leite tem que estar quente, aquecido. Colocamos o leite aqui e vamos dar a primeira batida. Está aquela batida? Já vem para cá de volta. É simples, gente. Não tem mistério nenhum. Colocamos o leite condensado. Pega uma espatulazinha para não sobrar nada. Colocamos a gelatina de abacaxi e voltamos para bater. Importante esse passo aqui do jeito que a gente fez. Prontinho. É o tempo de misturar a gelatina. Está fácil. Você pode montar numa travessa. Vamos colocar aqui os três. Já colocando. Eu vou montar uma taça para vocês também. Aqui não tem mistério, não. Já estou colocando. Olha só. Não tem a pena do abacaxi não, hein, gente? E o morango, Delapa? Se você quiser intercalar o morango assim, pode. Vou fazer só um com esse morango para dar opções de você ter diferenciado aí na sua mesa, tá? Olha só. E assim sucessivamente. Não tem mistério nenhum em colocar os morangos aqui. Prontinho aqui, gente. E a gente vai concluindo. Tem que levar à geladeira. Põe um pouquinho de abacaxi aqui. Afinal de contas, abacaxi tem que ficar aparecendo, né? Olha aí. Assim, eu vou concluir. Vou colocar nessas taças também. Vai para a geladeira. E já mostra como vai ficar. Mais ou menos uma hora de geladeira, tá? Para ficar firme. Gente, tirei da geladeira. Está firme, está bonito. Não dá vontade de comer todos. Dá vontade, né? Primeiro vai comer o cassoulet. E depois vai entrar na sobremesa. Dá licença que eu vou provar. Mas antes, dá uma olhada como ficou bonito aqui, gente. Olha só. E agora, que você já viu que ficou bonito, né? Estou oferecendo essa colherada para a nossa editora, para a Dani que está lá editando. Bom apetite para vocês aí, tá? Deve estar comendo uma bolachinha daquela que eu mandei ali para vocês, de água e sal. Eu estou brincando com vocês, gente. Vou mandar um pouquinho, tá bom? Olha só. Gente, é uma sobremesa rápida, fácil de fazer e deliciosa. Pode preparar que as crianças vão te agradecer. Já comi o cassoulet. Já estou comendo. Agora vou chegar em casa para almoçar. Vai ser um problema. Eu não vou conseguir comer. Vou comer um pouquinho. Aí vem. Mas está bom. Está uma delícia. Gente, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho comigo. Obrigado pelo carinho com o programa Forne Fogão. A gente fica muito feliz. Estou me despedindo de vocês. Amanhã tem mais. Um beijo grande. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Opa! Moranguinho. 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 Moranguinho.